Gente, eu sou o Pepe E eu sou a Mamis E hoje tá aqui no... Escape do super-herói Cuidado, Pepe Você quase caiu na plataforma, menino Pô! Não, não Checkpoint, checkpoint Pelo amor de... Ih! Você vai ter que ir nos escudos Que máximo é esse parkour, gente Eu sou muito pro, eu não preciso nem andar Já a... Opa! Faz conta que não aconteceu nada Você disse que você é o quê? Um pró? Ah, claro que sim Você foi parar no chão de propósito? Fui, eu queria pisar pra ver que era morrer Peraí Agora nós temos que usar a tática de olhar embaixo Peraí, tudo saiu Deve ser esse aqui Oh! Todos são invisíveis Todos são Peraí, vai É esse? O menino quis me trocar Oh, é o do meio E depois? O segundo, beleza Obrigada por nos avisar Ih, mas tem o último E agora? Nós vamos ser o teste Ai, ai, ai Ai, ai, ai Agora, Pepe Eu acho que você tem que ir lá no último Vai lá Lá no último, Pepe É o último Meu instinto tá me dizendo Eu acho que todos estão desaparecendo, Pepe Então, ninguém vai conseguir Vai, Pepe Vai logo Essa Eu falei pra você? Meu instinto não falha Eu sou muito top das galáxias Ai, ai, ai Cuidado Vai devagar Pulinho por pulinho Que nós não podemos levar nenhum dano Será que a gente vai ganhar uma super armadura de super herói no final? Não sei Eu acho que sim Vai ser um prêmio Mas eu quero Qual é o seu super herói favorito, Pepe? O meu é o Capitão América Ué, qual super herói? O meu é o Capitão América O meu é o Somem Aranha Somem Aranha? Somem Aranha Eu achei que era Homem Aranha Não, mas ele some e depois era Aranha Pepe, você é muito doidinho, Pepe É por isso que eu te amo Ah, não Não, não Não Pode parar Chega de barulho Que isso, menino? Meu Deus Mateus, o Thor O quê? Pera aí Olha pra cima Deve ser o Thor nos olhando O que máximo Amazing Ele jogou três Mas ele tá ficando no chão É verdade, gente Que massa E a carta na mão dele Qual é o próximo? O Hulk O Hulk Nós vamos lá em cima Hulk, meu amigo Hulk, cuidado pra não soltar Que ele tá aqui em cima Pera aí, ô Hulk Segura aí Eu sei que o Pepe tá um pouquinho pesado E você colocou Por que você colocou lasers? É Aqui É, não sei Acho que pra... Ixi, Maria Pra queimar seu pé Ele acha que ia fazer um churrasquinho de Pepe Não Ô Pepe, você também podia ser o Hulk Porque o seu cabelo é verde Azul Tu é cego Azul, verde, verde, azul Ô Pepe, você tinha que gostar do Hulk Porque a sua cor favorita não é verde? Eu sei, mas eu... Pera aí A gente se teleportou pra onde? A gente vai ter que ir assim O quê? Nadando na gosma? Sim Por que a gente não veio de barco? Olha aqui que vai fazer Tem que comprar? Não Não Gastar eu não gosto Pode ir Pode ir nadando mesmo Que você é um menino super forte, saudável Eu acho que você tem que pular em cima desse negócio Ah, mas nem vou Não pode? Porque eu acho que vai morrer Ah, eu achei que era checkpoint Nossa, Pepe, você tá muito bonitinho nadando Você tá nadando com o rádio? Vai estragar isso, menino Seu presente de Natal Papai Noel vai ficar muito bravo com você Pera aí E agora? E no Batman? Batman 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 Pera aí Carros O Batman invadiu a cidade Por isso que tá tudo assim O Batman não é do mal Ele só causa alguns probleminhas na cidade Porque ele é um pouco bagunceiro, sabe? E aí todo mundo briga, fazendo guerra, fazendo lutas Mas eu gosto do Batman O Batman é um dos super-heróis lá da época do papai Qual? Galera, aproveita e coloca aí nos comentários Qual é o seu super-herói favorito? O meu é o Capitão América Porque no filme o personagem mais bonito era o do Capitão América O meu era o Homem Arran Ele era muito bonitinho O Batman Pera aí, eu não vi Oh my God Ele está em cima dos prédios Amazing Pera aí Qual será? Onde é que pau? Onde? O quê? Eu achei que só era passar, mas tinha laser Nossa, laser branco Ou então Porque esse aqui deve ser muito power Difícil Mas a gente consegue? Difícil Não, foi muito fácil Aí, Pepe Agora Agora vai ser o bicho brabo Agora é Não pode pisar nesses negocinhos Eu achei que era só o desenho da rua Ah? Bom Isso é fácil de imaginar, né? É A marginal Que isso, Pepe Ficou maluquete? Não E agora? Vai pra onde? Oh Oh my God Acho que é lá embaixo Não É lá em cima Lá em cima Lá em cima Cuidado 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 que esse aqui tá bem longe um do outro Vai devagar Tem laser Devagar, eu falei Menino Você tá deixando sua mãe de cabelo branco Não sua mãe Por isso que eu te disse você velha Eu não Você que tá me deixando cabelo branco, menino Eu? É? Porque você faz essas coisas aí nesse jogo Ai Jesus Galera, se vocês se perguntam Por que o bonequinho da mamãe não tá aqui A mamãe só fala, Ju Porque o meu bonequinho não me obedece É, porque a mamãe não sabe controlar A mamãe é um pouco noob Noob, nossa Pepe Peraí Chegamos no super homem Que lindo Que lindo Que lindo E eu amei demais Mas ó, Pepe Oi A gente vai parar aqui no super homem Que tá muito bonito E se a galera quer ver a continuação Ele já tem que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Nós esperamos vocês na parte 2, galera Tchau, tchau Mua